Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu coligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira nessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tanto ferido Mas tua voz me acalmou Das rodem as estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu coro altíssimo Não há bebojo Nem volta Que se feste em diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante do mar E a tempestade Se acalma Na voz daquele dia Que se acalma Pois a palavra É curta É tudo Para o que nele tem Que se acalma Não há bebo Nem culpa Nem culpa Que se feste em diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante do mar E a tempestade E a calma Na palavra Na palavra Que se acalma Que se acalma É cura É tudo Para o que nele tem Aqui na Galileia Começou O plano perfeito do Senhor Salvação O plano O plano Pra salvar O pacto Pra selar Silencio No céu Resgate Salvação Chegou o seu coração Chegou seu coração Tudo Tudo o que ele fez Foi obedecer Foi obedecer Foi obedecer Que se acalma 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 O seu coração O seu nome é Jesus Que se acalma Que se acalma Deus escreveu E quando a minha história Parecia ter Chegou o fim Chegou o fim Chegou o fim A sua graça Que alcançou Chegou o fim E quando tudo Parece estar perdido Na terra Chegou o fim O seu sangue E libertou E libertou E libertou Jesus O plano Perfeito Mistério da graça Que se acalma Ou seja Que se acalma Ou seja EstaForce car Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.